o meu filho esse mapa aqui é uma bosta mano eu põe esse mapa no ar eu jogo meio de mais um negócio eu tomei o mano tem um cypher mano você acha que os caras não vai segurar vai passar dede que nossa seja não tem seja nossa pegou o homem mano eu nem vi eu peguei brinco é é eu fiz meio não tá meio gente tem que fechar essa porta do b aí que eco mano eles forçaram ia me mocar aqui velho ver se eu fazer alguma coisa que tem que fechar a porta na verdade é o que tem que fechar a porta tem tem meio de odin eles são só de odin bora comunicar tem dois meios não tem que reforçar esse meio aí eles esmocar no meio não tem muito o que eu fazer não molho de odin e aí foi dada a largada e aí 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 tinha três do íntimo esperando velho Câmeras quebram O cara tem três duelistas, mano Vantagem dele já no ataque mesmo Vamos segurar um pouco Mano, não tem como ganhar não Ninguém tá segurando o meio, velho Por aqui eles não entram Gente, sou A Bombinho já foi Pegou um A Granada 58, né? Toma no A Quanto é no A Você não amará meus ali Último jogador vivo Tá, mano, olha Matei Bom Eles vão vazar, por causa Mano, os caras vão trocar Isso aí é osso, né? Pete a um, mano Agora nós quebramos o ciclo Pega ele Sem carro Mano, para Para que é o primeiro Não é nada Aonde? Inicialização de Último jogador vivo Spike plantada Cara, me acerta a bala, velho Olha isso Vamos rushar essa garagem, mano Vai tomando coma Vamos todo mundo junto Vem, vem rushar a garagem aqui, velho Vou tacar o bagulho Vem aqui também, Cypher Vou tacar o potencializador e nós rusha Não, Cypher coloca o sim e nós rusha aqui Dá nada Joga faca Joga faca Porra, que eu se fudeu muito Granada Lá vai caca Spike planta Vem cá Pega ele Chegou o hack Raze tá aqui, ó Raze Juba de fogo Tá na minha mão Tá adiantando jogar calma Tem que agressivar também, mano É o que tá tendo Não, não, não Vou esmocar avançado Então você avança Pode ser? Valeu Lá vai cá Vou esmocar avançado Você avança Olha a porta aí, ó Entrou o negócio Foi dada a largada Entrou Spike no chão, bem Posta, zoe Olha, último round Última rodada antes da troca Vai mudar pro cara Voltar de hora que eu não tenho Mano, os cara tem um sentinela, mano Calma Tô só o ar de novo Granada Ah, mano, nem tu, ah, mano Tenta no ar Spike plantada Meio bosta do saco Último jogador vivo Ah, foda-se Ah, mano Troca de lá Mano, eles só tem um sentinela, mano Calma Não, vamos todo mundo junto, velho É o único duelista Vem cá, ó Mando com eles Cobertura, não vem Spike no chão, vem Vem plantar Último jogador vivo Não tinha que fizer um malo Que você ia deixar esse Spike patado, velho Mano, é Agora vai puxar o saco Ô, mano Qual que é a única Mano, vamos entrar todo mundo junto, velho Simples, mas não é difícil Vem aqui, Sef Vamos todo mundo junto aqui Já vai entrar Boto o saco Boca sobre o saco AH Ano Porta em Paeto Spike criptão Pointe Feita home 3 Pegada Último jogador 워 Mara toda Demandando Tenho Match Pox Brincade, isso japa Maqui Nossa Lá vai Tô Coberto Resta um Inimal Mas Pus Pega ele lá vai caca Lá vai caca Solta a spike que eu Casta um inimigo Tem costa lá na costa Amei Ah agora eles vão ver como é que é gostoso Tomar tiro do Jodinho Jodinho aqui na direita Jodinho aqui na direita Só fica mirado, fica mirado aqui ó Aqui é mirado Resta um inimigo Troca de frente ó piada Troca de frente, de frente eu troco Pega a conta, arrumada Contrário de vocês Tô teca ROTO PUTO Agora simbora que você Pega ele Tá limpa aqui Ah não faz Pra nada Meio, meio Meio de plástico Vai pegar meu Jodinho Resta um inimigo Nem assim tu troca o bó Cocô, nem que eu te peça Atira, atira, atira Isso é o melhor que você É o melhor que você Vamos ver agora Vamos ver agora Coitada, largada Pombinho na boa Junta de fogo Vem cá Preciso de vencer Vou lá Vem cá Preciso de vencer Vem cá Bolí, polí, polí, polí Vai plantar Lá de OP, não dá cara Chegou Ré Pega Pega Não dá cara, não dá cara Você não matará meus aliados Pega 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 Assim, mano Ainda tô Tô frio, meu propósito Oxe, eu não matei Nós ganhou, mano Foda-se quem matou Não, que foi matado Vete a não pegar Espera colocar meu Meu, meu, meu bagulho Joga fax, joga fax Joga poal Coxa no canto aqui, ó E joga Calma, calma aí Só pega a manhã Acabando com eles Segura, pega isso Bombinho já Vem aqui, entra, entra, entra O ex da costa Escuta aí, escuta Spike no chão A Cobertura Granada Lá vai fogo Recarrega Sombras Minhas Gasta um Minime Cai dentro da minha Ai, caralho Ai, caralho Boa Boa Caralho Caralho Esse cara vai se arrepender de ter pegado Odin Ganha uma na defesa Só segurar todo mundo de Odin na defesa Não sei jogar de Odin Mata mais Calma, 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 calma Pega a infa Supremendo Tá, 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 tá Pega Tá, 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 tá Não tem ninguém aqui, avança Não, olha no canto que eu cliquei Não Cobertura Acabou Arrochando o costa, sai Tem mochando o costa Marca a costa, marca a costa Puxou Último jogador vivo Quarenta na Reina Valeu Vitória dos defesores Tronga Tronga Vitória dos defesores Vitória dos defesores